A Solange pergunta, tirando o vácuo, eu não corro o risco de perder o produto? Solange, o vácuo será perdido de toda e qualquer forma a partir do momento que você faz qualquer tipo de punção na borracha do seu frasco. Então, não precisa dessa paranoia de, ah, eu vou perder, eu vou contaminar minha toxina botulínica. Porque se você for um dia em um centro cirúrgico, então vai morrer todo mundo que está lá dentro. Porque o que mais tem lá é ampola com um vólucro de borracha, com uma agulha cravada naquela ampola, onde só acopla uma seringa e aspira o fármaco. Então, ia morrer todo mundo. Todo mundo ia sair de lá contaminado. E não é isso que acontece. O próprio fabricante mostra que quando ele faz a diluição do fármaco, ele deixa uma agulha para só ir aspirando o medicamento. E não está contaminando. Mas, Diogo, então por que o vácuo? Realmente, o todo e qualquer produto estéreo injetável, ele vem hermeticamente vedado e no vácuo. Para garantir a esterilidade do medicamento ao longo do tempo. Mas isso quando ele está guardadinho. Quando você vai usar, você tem que reconstituir, você tem que ativar esse produto. Então, nesse momento, você reconstitui, você ativa o medicamento e aí você vai utilizar. E olha só como o ser humano, ele é hipócrita. Fica tão preocupado em manter o vácuo, que não tem como manter. É impossível manter vácuo de medicamento, uma vez que você faz uma punção qualquer nele. Ah, e se a preocupação é essa? Por que ninguém se preocupa, então, em jogar fora o que sobra no frasco? Né? Vamos pensar, vamos lá. Vamos refletir. O fabricante fala o seguinte. Você faz a utilização, você dilui o fármaco, usa o fármaco. E o que sobrar tem que ser imediatamente descartado. A pergunta que eu faço é, quem é que joga fora? Quem que joga fora? Ah, ninguém quer jogar. E está preocupado com o vácuo? Não vai mudar nada a vida. Tá? Então, da mesma forma que a gente não vai jogar fora o produto, porque também não tem coerência, não tem coerência se preocupar tanto com o vácuo, uma vez que nada mudará na vida do fármaco. Agora, é diferente, né? Imagina que eu abri o meu frasco e deixei ele aberto. Aí, não. Aí, isso não é bacana. Você tem risco de contaminação. E vou te falar mais uma coisa. Assim, vou falar para todos vocês, né? Para que vocês reflitam sobre essa questão. Sabe o que eu mais escuto? O que eu mais escuto? Eu não vou nem citar qual área da saúde que faz isso. Para não ser antiético. O que eu mais ouço todo mísero dia... Vamos falar que eu estou exagerando. Pelo menos uma vez por semana. São profissionais que guardam a toxina na seringa de insulina. Na seringa. Na geladeira. Com comida. Que é coisa mais fora de coerência do que isso. Ah, eu estou tão preocupado em manter. Só que tem gente que aspira na seringa e guarda na seringa. De certa, a seringa não está. Um buracão, né? Para contaminar o fármaco. E aí, você pergunta. Você guarda em uma geladeira específica para vacina, para medicamento? Ah, não. Guarda na geladeira que tem. É, que você guarda pão, coca-cola, presunto, mortadela. Você guarda tudo lá. Né? E aí, lá tem proliferação de fungo, de bactéria, de tudo. Então, assim, às vezes eu vejo umas preocupações que eu, sim, concordo. Tem que ter preocupação, né? Com tudo na vida. Mas, eu vejo algumas áreas da saúde pregando algo que fazem pior. Então, assim, não se preocupe. A técnica de diluição, com remoção do vácuo, ela é super segura. Eu faço essa técnica desde 2009. Nunca tive problema. Os meus alunos não têm problema. Então, é uma técnica muito previsível, reproduzível e sem risco de você quebrar ou perder a sua toxina, né? E antes de você sair do vídeo, espera um pouquinho. Quero fazer o convite para que você venha assistir a nossa aula de terça, toda terça-feira no YouTube. A gente faz um mega tirar dúvidas ao vivo. E aí, você pode depois vir aqui na rede social e tirar mais dúvidas ainda. Então, encontro com você. Fica esse convite aqui, sempre às 20 horas e 30 minutinhos, lá no canal do YouTube. E depois você pode assistir esses pequenos trechos nas nossas redes sociais. E tá com dúvida? Comenta aí embaixo.